E aí rapaziada, salve salve todo mundo aí, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Cruzeiro, eu sou o Valdir Vou pedindo pra você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal se você não for inscrito Conteúdo diferente aqui trazendo pra vocês de um react, vou reagir aqui, é o vídeo que eu ainda não vi Do canal do Cruzeiro, é o quadro que chama Olho Nele E quem foi a vítima da vez é o volante William Oliveira Olha só, já apertar o play aqui e a gente vai vendo aí, ó Deixa o volume um pouquinho, vamos ver Fala nação, aqui é o William Oliveira, glória a Deus mais um dia se iniciando, mais um dia de trabalho aí também vai se iniciar Tamo junto hoje, roda a vinheta aí que o olho nele Tá parecendo um Fresh Prince hein pai Tá igualzinho tipo, é, maluco no pedaço né, corte de cabelo, olha ele aí ó William Oliveira, vamos lá ver então Ah não Que isso, ele já chegou Mano é um Nissan Mart, não, para aí, primeiro já falava sobre isso Ele chegou de Nissan Mart, mano Tem um golzinho preto ali no fundo também, olha lá o T-Cross que mais lá no fundo lá, não sei Ela no fundo lá no... Ô mano, eu já fui na Toca várias vezes E tem muito tempo que eu não vou né, desde o 2019, olha lá né Mano, mas era só Porsche Cayenne, tá ligado É Dodge, é Land Rover, é só os carros cabulosos Agora pra você ver que vai cruzeiro, tá quebrado, tá na zica Os caras vai de Nissan Mart, esse Nissan Mart dele aí é antigo viu velho Eu acho que tá com um cara que é tipo 2010, sei lá E um golzinho, ele é o G5 né, nem o G6 ainda ó E tem calota, meu Deus, vamos lá William Bom dia né, com a glória de Deus Eu prefiro que ele é bem religioso né, tá até com a camisa também aí Vamos junto comigo, toda rapaziada aí, todo mundo vai aparecer um pouquinho Vai mostrar pra vocês um pouquinho do meu dia, um pouquinho da minha rotina Vai ser legal Demoro Vamos lá Ele tá indo aí no refeitório né, pelo jeito eu vi É isso mesmo, olha lá Pãozinho com manteiga pai Ô, não tem miolo desse pau não vai? Que isso, é só o pão e o buraco dentro Ele passou manteiga na casa Olha ele aí ó Olha ele aí ó, vocês gostam dele, olha ele aí Ele tá voltando hein, vozinha do Romulo é engraçado Pedro Castro, cabelo preto com uma barba vermelha Olha o João Paulo mano O João Paulo tinha sumido mano Pera, deixa eu voltar um pouquinho aqui Eu quero só ver o que os caras tá comendo ali, o que tem ali pra comer ali Tem umas mamão nas frutas né, a melancia E ali tem um, como é que chama? Peite peru né, peite frango Sei lá, que é esse pate né Deu fome ó, tô morrendo de fome aqui gravando esse negócio Um pouquinho de laranja Nossa mano O cara tá no café da manhã comendo é pizza Que isso véi Ô, quem é que sofre isso aí tá ligado né mano Essa transpiração aí Aí ó, essa era a hora se tivesse aí uma marca de desodorante Chegar e dar uma moral pro cara né Pegando pão pra jogar pros peixes Pegando pão pra jogar pros peixes Rodolfo, Canezinho Quem eu não consigo ver ali no pause aqui do lado dele É o Luvanor né Olha mano Cara, mano, esse é o estilinho de jogador mano Esses daí ó, igual o Canezinho tá ali ó Blusinha mais justinha, aquela bermudinha, tá ligado? Olha lá, é sempre esse estilinho de jogador chegando Olha ali no fundo que eu falei com você Olha ali ó, tem um Ford Fox branco É Fox né, aqui branco Você não vê carrão assim não mano Ah, então, tem uns carrão assim O Nilce que ele mantou Olha o Daniel junto Olha os caras zoando nele Todo mundo me recebeu muito bem né Desde quando eu cheguei Isso que me surpreendeu Minha família foi muito bem recebida também E as coisas estão acontecendo graças a Deus né Isso é legal A minha vinda pro Cruzeiro foi direção de Deus E Deus não erra a direção né As coisas estão acontecendo tudo por causa dele Eu sabia que Deus ia prover velho Porque o mesmo Deus que permite é o mesmo Deus que cura Parece que eu tô vendo o Fábio conversando Mano, sabe o que é Não tô querendo zoar em relação a isso Mas o que é engraçado da gente ver de hoje em dia como mudou Que a maioria dos jogadores são todos meio bem religiosos né São bem assim Pregam a palavra mesmo O tempo inteiro Antigamente né mano Os caras das antigas Era tudo porra louca né mano Esses caras tipo Edmundo, Romário E Ronaldinho Vocês estão ligados com o que eu tô querendo dizer né Hoje em dia os jogadores são muito da igreja né mano Vamos lá E no entanto que eu tô voltando antes da hora Antes do momento né Pra medicina a minha volta ia ser mais Ia prolongar um pouco mais Mas pela glória de Deus eu tô conseguindo já E teve a contusão no ombro né galera Ia ficar um bom tempo parado Sem dor nenhuma E é isso evoluindo O rapaziada da fisioterapia tá me dando Ele já começou a fazer trabalho de campo né também Eu acho que por isso que tá legal A sintonia tá muito boa E os jogadores Como eu já disse em outras entrevistas também Que os caras acertaram muito nos cavalos né velho Contrataram os caras certos Os caras que Todo mundo tá com o mesmo comprometimento A mesma sintonia Por isso que a coisa vem acontecendo né Aí eu fico aqui Ah e o pão né Que pegou dos peixes Jogando comida pros peixes aqui É bom que você Dá mais esse período que eu fiquei aqui machucado Eu vim aqui jogar comida pros peixes Eu penso um pouquinho na vida né Eu começo a refletir Meditar muito nas coisas que Deus veio fazendo na minha vida Caralho Tá parecendo um coach motivacional Se botar uma trilha sonora Daquelas Mó triste que agora né O cara mó deprê O cara tá machucado no DM Fica jogando pão pros peixes Na toca da raposa Que viagem é essa O meu chegar até aqui né Então foi tudo Eu sou da mão de Deus mesmo Esse momento aqui faz eu Trazer à memória Muitas coisas que Deus fez na minha vida Cadê os peixes Ah agora começou a pegar né Realmente muito abençoado Só piaba né Tem que ter filmado o short do João Vem o short do João como é feio Igual a cara dele É o William de olho nele Você vai embora Você vai ficar até o final Vai gravar até aqui Às duas da tarde Mais ou menos Vai Viu um anúncio aí Mano esse cara Esse cara É Edu Esther O nome dele Aqui ó Ele é que foi expulso Num jogo Não sei se vocês lembram aí Teve um jogo do Cruzeiro Que ele foi expulso Ele é a lata Do Valor mano Do canal do Valorzeiro Parece demais Só deixar a barba Crescer um pouquinho Tem uma cara fechada Igual o Valor Ó Já deu pra perceber Que o William Oliveira É um cara que sempre Chega atrasado Vocês viram que lá no início Do quadro aí O João Paulo Foi o João Paulo Que tava zoando Ele chegou cedo e tal Os caras zoando ele Aí desta vez Olha ele já tá até o O Edu Esther Zoando ele Cheguei 8 e 15 Ele é 8 e 15 não Amado 8 e 15 Olha lá Não vou acordar cedo não Você precisa tá 8 e 15 lá Claro Chegar cedo Eu comecei a fazer as contas né Falei Pra mim tá 8 e 15 lá Vou ter que acordar Que hora hein Por quê Não mano Eu entendo isso Sou igual ele velho Sou igual ele Eu tenho que tomar café Tenho que jogar comida pros peixes É rapaz Vou ter que acordar cedo É 7 horas Não dá Eu entendo Eu entendo aí William Oliveira Que é foda 7 da manhã 7 da manhã E não tem nem como eu ler Tudo que eu quero ler na bíblia É só um versículo Toma avante Tchau William é bem tranquilo Ele chega Chega na hora Não Tem mais tapateia Tem mais tapateia Ah Ele tá Na A gente chama de treino híbrido Ele faz uma parte do trabalho Com a psicoterapia E uma parte do trabalho Mano é a lata do valozeiro Então ele vem aqui E a gente ainda faz Um trabalho de analgesia leve Ele tem um corpo de dor Com alguns movimentos Na compra de curar Depois ele faz um trabalho de membro superior Ali na academia Esse que a gente chama de treino híbrido Entendeu? Entendi O William é um jogador extremamente comprometido Tem um problema com o horário Mas ele é comprometido É muito comprometido Tem problema com o horário Mas é comprometido Tudo que é planejado É Por isso que a reabilitação Deu tá sendo um sucesso Mas chega atrasado Mas tá indo muito bem Mano é igual eu velho É igualzinho Eu também só chego atrasado Todo mundo me zoou que eu chego atrasado Que isso? Tá todo mundo zoando o cara Só chega atrasado Olha o João Paulo O João Paulo falou que ele é feio Ô mano Tá de sacanagem né mano Ai o João Paulo é feio pra caralho Excelente profissional Excelente pessoa Rodrigo Sarr Mano é muito trabalho de academia que faz né bicho Os caras fazem mais isso do que jogar bola mesmo A verdade é essa Caralho mano Tanto de chuteira hein galera Que top Mano a estrutura da toque é muito foda né Vamos ver aí Bestiário Chuteira sensacional Pra quem usava só Só a Xing Ling né Me dá Vou pro campo agora Ele tá usando um negócio ainda no ombro ali Muitas das vezes quando a gente tá ali dentro Acaba entrando no automático Esquece de agradecer Simplesmente a gente tá podendo trotar Podendo andar Aí você só dá valor Quando você tá em perfeito estado Sua saúde tá perfeita Quando você cai dentro do DM Aqui ó Chume esse profissional aqui ó Meu amigo Oliveira Aí ó Olha ele aí Sérgio Doutor Sérgio Campolino Mais uma vez volto a dizer Que o Cruzeiro tá rodeado de Excelentes profissionais Esse é bom mesmo Esses caras aqui Esses caras não aparecem Só que é os caras que faz Faz as coisas andar Então cada um na sua área Cada um fazendo Ser o melhor pra que o Cruzeiro Viva o que tá vivendo Essa fase de transição Na verdade Ela inicia desde o dia Que o departamento médico Faz o diagnóstico da lesão Desde o primeiro dia A gente já começa a acompanhar O atleta de perto Não é só quando ele vem pro campo Que a gente tá preocupado Com esse processo de transição dele Nossa a grama tá Foi constatada a lesão E começa o processo de tratamento A gente já senta Junto com a fisioterapia Preparação física A fisioterapia E começa a planejar O que vai ser a evolução dele Porque muitas vezes No caso do William por exemplo Ele tinha um impedimento do ombro Mas ele podia fazer Muitas outras atividades Então com pouco tempo Ele já tava pedalando E depois já correndo no campo Então a gente tenta Esse processo de preparação física Sempre iniciar ele O mais cedo possível É verdade né galera Porque o cara machuca o ombro Ele consegue fazer Várias outras coisas Com a perna né Treinos né E ela tem que acontecer O mais rápido possível Pra gente deixar ele disponível Pro professor O quanto antes Show Show de bola Então bora Chega de receita Os reloginhos Pra olhar O que ele tá fazendo De exercício O Big Fone tocou O Big Fone O papai do céu Esse campinho do FIFA né Pra quem faz treinamento No FIFA Ah garoto E foi essa semana Viu gente Que o Iri Oliveira Meio que voltou A fazer esse trabalho No campo né Que ele tava no DM né Ele foi liberado E tá fazendo esse trabalho No campo Ele e o Rafa Silva né Acho que O torcedor deve gostar De ver o nosso dia a dia Acompanhar a gente Ver os profissionais Como é que é a nossa rotina Como é que é a rotina De cada um Como é que é a importância De cada um Isso é legal Isso é legal Gostei Falta menos superior Eu gostei Aí ó A Natália falando Falta menos superior E continuar lá na física Perfeito Ainda não Terminou 100% Eu ainda vou encerrar ali Mas é isso gente Tamo junto Que Deus nos abençoe Continua Ó o Broque brincando ali Broque é mó zoeira né mano Estamos apoiando Você está sendo De extrema importância Pra gente aí Nos apoiando Nos dando força Tamo junto mano Temos uma sintonia com a gente aí Tamo junto Joguem por nós Que cantaremos por vocês Todo jogador aqui De toda a equipe Que vocês estão sendo sensacional E tamo junto E vamos juntos É nóis É nóis Legal demais aí O quadro Olho nele Com o William Oliveira Legal demais hein Muito legal Os cantores Ah não pera aí Tem mais um trechinho No final aqui ó De zoeira Deixa eu ver Mano esse Lucas Oliveira É feio né mano Nossa Ei Rodolfo Tá inchado hein pai Parece o Dolly O Dollyzinho Sabe o Dolly 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 Guaraná Parece o Dolly Agora sim Cavou então aí O vídeo do De olho nele aí Do Cruzeiro Legal mano Muito legal o conteúdo Da hora Fazendo esse react aqui Cruzeiro aí gente Passou de 500 mil inscritos No canal Então continue aí Assistindo o canal do Cruzeiro Interagindo com os conteúdos Que é bem legal aí Esse tipo de conteúdo Para o torcedor Valeu Se você gostou desse vídeo Também aqui Deixa o like no vídeo O link do canal do Cruzeiro Está aqui na descrição Também E pesquisa aí Oficial Youtube.com Barra Oficial Cruzeiro Que é o canal oficial do clube Sempre com os conteúdos Quando sai lá Deixa o like Interagindo Se você gostou Desse react aqui Dá a ideia depois Que a gente vai gravando mais Outros conteúdos Quem sabe react até dos vlogs Se animar aí Dá a ideia pra gente Que a gente vai fazendo Fechou Tamo junto Valeu Até a próxima Tchau